Como está a importação hoje? Quais são os melhores sites para você importar nos Estados Unidos? Minoxidil? Suplemento? Qual a melhor frete? Como está o prazo das importações? Elas estão sendo tributadas? Qual é a melhor empresa de redirecionamento para importar outras categorias de produtos? Qual a melhor frete dentro dessa empresa? Todas essas perguntas vou responder para você nesse vídeo. Fala, Maromba! Tudo beleza com você, meu brother Maromba? Se você não me conhece, eu sou a Adalto aqui do canal Importa Maromba desde 2011, trazendo um conteúdo 100% atualizado sobre importação para você. E, de quebra, ensinando a galera a fazer uma grana, uma renda extra com a importação. Buamba Man está à sua disposição, treinamento completo e atualizado para você aprender a ter uma renda extra com importação. Primeiro link na descrição do vídeo. Agora, depois do grande problema que tivemos no final do ano de 2022 com as importações, eu não consigo mais ser 100% transparente. Como que eu quero dizer com isso? Eu não posso falar tudo o que eu sei abertamente aqui no YouTube, porque a importação ficou um pouco nebulosa. As informações dentro da importação estão, como eu posso dizer, não é um pouco demais, é se expor demais, falar, seria, né? Seria eu me expor demais, eu falar tudo o que eu sei sobre importação. Diante aí de tantos problemas que estão acontecendo aí desde 2022, quanto menos souberem o que a gente está fazendo, melhor. Justamente por ter um filtro que é um pequeno investimento para fazer parte do Buamba Man, eu tenho certeza que todos os inscritos no Buamba Man vão aprender 100% como usar o sistema nas suas importações, a favor das suas importações e não vão fazer merda com isso. Por isso, eu sou 100% transparente, claro, falo tudo o que eu sei lá no Buamba Man, agora aqui no canal Importa Maromba, vou falar apenas de forma superficial. Então, vamos junto, o Buamba Man, te espero lá. Primeiro link na descrição do vídeo. Primeiro, meu brother maromba, melhores sites para você importar minoxidil, para você importar suplemento, continuam sendo os sites Sem Day Supplements e site iPump Shop. O site Sem Day Supplements hoje, ele mantém duas opções de frete, que é a opção de frete código LB e a opção de frete FedEx, que é LS. Vou mostrar essas duas opções para você. Já o frete iPump Shop mantém a opção de frete DHL, antiga opção de frete DHL. Muito interessante destacar que esses dois passaram por diversas dificuldades, diversas tempestades, mais de 10 tempestades na importação, e ainda estão navegando na exportação dos Estados Unidos para o Brasil, enquanto diversos outros sites, vários outros e-commerces, afundaram o seu navio, deixaram de navegar na exportação Estados Unidos-Brasil. Vários deles desistiram. A cada nova tempestade, novos outros barcos, ou seja, sites dos Estados Unidos, afundam e deixam de trabalhar com o Brasil. Nessa última tempestade, agora no final de 2022, pelo menos que eu fiquei sabendo, quatro e-commerces, quatro sites bem conhecidos da galera, eles simplesmente cortaram o Brasil da lista de clientes. Assim como várias outras empresas de redirecionamento sumiram nessa tempestade no final de 2022, a US Closer mantém aí o seu barco, seu navio, navegando, fazendo exportações, fazendo envios do Brasil, dos Estados Unidos para o Brasil. O grande problema, o grande problema não é? A minha crítica ao US Closer é que eles demoram muito, o Paulinho, o Fiota, o De Ganso, ele demora muito para implementar um frete novo. Ele espera testes, acho que ele espera ver a galera se fuder primeiro, para ver se vai se fuder mesmo, e aí ele apresenta ou não o frete. Por exemplo, o frete LB, ele já tinha, a 100 Day Supply já testava esse frete desde dezembro, e ele foi colocar esse frete semanas e semanas depois que o frete já estava disponível. Então ele espera outros sites, outros business testarem, eu acho que é isso, não sei, ou então ele fica, ou ele é desatualizado mesmo, não sei. Por exemplo, agora já temos o frete FedEx na 100 Day Supply, pode ser que o Paulinho da US Closer vá atrás deste frete também para enviar, para fazer os envios da US Closer, e aí ele, acho que ele demora muito para apresentar novas opções de frete para nós. Fora isso, 100% melhor empresa de redirecionamento que a gente tem para realizarmos as nossas importações de outros produtos, de outras categorias. Como está o prazo dos envios, seja da 100 Day Supply, menos da iPump Shop e também da US Closer? O prazo está bem incerto, está variando aí de 0 a 50 dias, 0 a 50 dias. Muitas importações sendo entregues em 17 dias úteis, 15 dias úteis, outras demorando mais de 40, 50 dias para ser entregue. Então está bem misto, não tem como fazer ali uma média mais aproximada, uma média mais afastada mesmo, de 0 também é foda, demorar 0 dias para chegar, não. Então tem demorado aí de 15, 0 foi demais. De 15 a 50 dias é o prazo médio de acordo com as últimas importações. Fique ligado, fique atento no canal Importa Marola para você ver as próximas importações e ver aí se esse prazo vai aumentar ou vai diminuir. Eu acredito que vai continuar nessa média de 15 a 40 dias, né? Acho que vai demorar. Vamos trazer aí esse prazo de 50 dias para 40 dias, ficar nessa média mesmo interessante de 15 a 40 dias. Essas opções de frete que eu citei, frete LB do site Senday Supples, inclusive fiz unboxing aqui dessa encomenda, frete LB, frete LS, código LS, que é o FedEx, frete DHL do iPump Shop, o frete LB do site da empresa de redirecionamento S-Closer, todas essas opções de frete estão oferecendo praticamente risco zero de tributação. Não vi tributação com esses fretes nas últimas semanas, ou melhor, desde a implementação desses fretes eu não vi nenhuma importação tributada com esses fretes. Isso quer dizer que a garantia 100% de que não seremos tributados nas próximas importações, de jeito nenhum. A qualquer momento essas importações podem ser tributadas, a qualquer momento essas importações podem ter alguma pendência na alfândega. Portanto, continue sendo discreto nas suas importações, nos seus envios. Não faça compra muito extravagante, não monte uma caixa muito extravagante, não monte uma caixa muito grande. Continue montando caixas, fazendo compras discretas e baratas. Se você perder uma encomenda, que você perca uma caixa de minoxidil e não duas caixas. Consegue me entender? Então, mantenha a descrição, mantenha o padrão, o perfil de consumo das suas importações para você não ter problema com a alfândega. Deixa eu te mostrar tudo o que eu falei aqui na tela para provar e mostrar para você como está a importação agora. Está aqui uma caixa de minoxidil e adicionada no carrinho. Grande novidade do site Sending Subs é a opção de pagamento agora por PIX. PIX, coloquei o produto errado. Você pode colocar ali, fazer o pagamento agora fazendo um PIX por QR Code. Não precisa mais pagar pelo cartão de crédito, então gerar boleto ou então entrar na sua conta Cloud Break. Não. Simplesmente gerar, basta gerar o QR Code ao finalizar o seu pedido no site Sending Subs, Sending Subs, pagar o QR Code via PIX do seu banco e pronto, fechou. Deixa eu ver aqui o carrinho. Sites Sending Subs, você vai colocar cupom de desconto maromba, vai clicar em apply cupom. De novo, clica em discount code e aí você vai colocar o cupom barba24 para você pagar o menor valor possível no seu minoxidil no site Sending Subs. Agora você coloca a opção de frete, que é a opção código LB. Está aqui, novo Correios Brasil, código LB, vai dar o total de 35 dólares e 37 centos. Aí que eu falo que vale a pena você comprar a sua caixa de minoxidil no site Sending Subs, porque é mais barato. Vou provar para você agora. A ePump Shop, vamos colocar aqui uma caixa de minox. Bem interessante também o site ePump Shop, inclusive se você quiser comprar muita caixa, várias caixas de minox, você pode comprar, fazer duas compras ao mesmo tempo, uma compra no site ePump Shop e logo na sequência uma compra no site Sending Subs. Comprar uma caixa em cada site para você diminuir o risco com problemas na alfândega. Você vai ter dois fretes, duas importações de dois sites, dois locais diferentes, dois fretes diferentes. Você vem aqui, aplica o desconto maromba também e vamos ver o total. Está aqui o total da caixa, 23 dólares e 74 centos. Vou colocar o valor do frete agora, seleciona aí Brasil, Brasil, cadê a opção de frete? Opção de frete selecionada, DHL e Packet Plus, código LW, frete sem problema com a alfândega também, total de 36 dólares e 23 centos. O mesmo produto na OS Closer, na lojinha da OS Closer, uma compra direta na OS Closer vai te custar 40 dólares, por isso eu falo que não compensa comprar direto na OS Closer. Antigamente até compensava porque eles garantiam a entrega, era entrega garantida o seu dinheiro de volta, agora eles tiraram isso, tomaram uma porrada, tomaram prejuízo, agora eles não garantem mais. Voltou a política de reembolso padrão do site 100 Day Supplements e também do site ePump Shop. Bem clara a política de reembolso, só ocorrerá o reembolso caso o produto seja devolvido lá no site, no endereço deles nos Estados Unidos. Isso vale para a OS Closer, para o iPump Shop e também para a 100 Day Supplements. Como é mais barato na 100 Day Supplements e no site iPump Shop, não faz sentido você comprar na OS Closer. Então, manda ver as suas importações de minoxidil e suplemento no site 100 Day Supplements, site iPump Shop. Como eu falei, bem interessante usar os dois sites para comprar em grande quantidade. Compre ao mesmo tempo, no mesmo dia, faça esse pedido aqui no site 100 Day Supplements, faça também o pedido no site iPump Shop. Você vai ter duas importações sendo enviadas para você de locais diferentes nos Estados Unidos, por frete diferentes nos Estados Unidos. Então, é bem interessante isso para você importar mais em grande quantidade, com um risco menor. Ah, Adalto, então quando é interessante usar a OS Closer? Exatamente para redirecionar importações de produtos de outras categorias que não sejam suplemento nem minoxidil. Suplemento minoxidil, não tem por que você pagar a mais para a OS Closer. Importe pela 100 Day Supplements, importe pelo site iPump Shop. O OS Closer é para você importar outras categorias de produtos. E aí você vai usar qual frete? Global Prime. Esse Global Prime é o mesmo LB do site 100 Day Supplements. Se não é o mesmo, é bem parecido. Também gera o código LB. Então, a melhor opção de frete aqui na OS Closer para você realizar os seus envios é o frete Global Prime. E uma dica sensacional só para quem ficou até o final do vídeo. Você viu que o dólar ficou abaixo dos R$4,00 semana passada? Em março de 2022, o dólar bateu a R$4,83. 3. Como você faz para aproveitar essa queda do dólar, meu brother Maromba? Crie sua conta Nômade. Abra sua conta Nômade. Está aí na descrição do vídeo. O passo a passo para você abrir sua conta Nômade é bem simples. Crie sua conta Nômade. Coloque o código de convidado MAROMBA10 na hora de abrir a sua conta Nômade. Quando você fizer a sua primeira remessa, você vai ganhar R$10,00 de cashback por usar esse cupom, esse código de convidado MAROMBA10. E aí você vai fazer o seguinte. A cada vez que você ver o dólar abaixo de R$5,00, você vai mandar uma grana. Você vai comprar dólares. Você vai abastecer a sua conta Nômade. O dólar agora já voltou para R$5,10. Ele chegou a R$4,60. R$4,60 não, desculpa. R$4,96. Chegou a R$4,96. Eu operei o dólar a R$4,96 semana passada. Já aproveitei, mandei mais dólares para minha conta Nômade porque eu sabia que o dólar ia voltar a subir. Então assim, abra sua conta Nômade. Não precisa fazer a importação. Não precisa gastar o dinheiro na hora. Simplesmente garanta o dólar baixo naquele momento. Conforme o dólar for caindo cada vez mais, essa é a tendência. Esse é o cenário agora de 2023. Então, sempre que o dólar cair um pouco mais, você vai lá, manda dinheiro para a sua conta Nômade. Faz o seu pé de meia em dólares na sua conta Nômade. E sempre que for pagar as suas compras no site Pump Shop, Senday Supples, até mesmo na US Closer, você faz o pagamento com o seu cartão virtual da Nômade. Bem simples, bem fácil, bem prático. E aí você consegue aproveitar a queda do dólar, pagando mais barato no dólar. Imagine você, imagine se você tivesse feito um pé de meia de 5 mil dólares com o dólar a 4,80 lá em março de 2022. Imagine, você, todo mundo pagando aí 5,30, 5,50 no dólar e você com o dólar garantido a 4,83, se não me engano. Sensacional, né? Então, abra sua conta Nômade e faça isso. Sempre que o dólar cair, vá lá e abasteça a sua conta com dólares. E esse é o cenário atual da importação, meu brother, Maromba. Seja para importação de minoxidil, importação de suplemento, importação de qualquer outro produto que você queira trazer para o Brasil usando a empresa de redirecionamento US Closer. Qualquer dúvida que você tiver, me chama no Instagram, estou à sua disposição para te ajudar. Lembrando, Mwamba Man, vamos junto, te aguardo lá também. Grande abraço e até o próximo vídeo.